Oi minha princesa linda, tudo bem? Tô aqui pra abrir o meu coração mais uma vez pra você E dizer que o nosso amor vai durar por toda a vida Eu senti que era amor na primeira vez em que eu te vi Quando os nossos olhos se encontraram pela primeira vez Senti todo o meu estômago rebirar Era tanto amor, um nervosismo, um medo Era uma mistura de sensações que eu nunca havia sentido Meio estranho, mas ao mesmo tempo tão incrível, tão bom Naquele dia onde eu me encontrei no teu abraço Abraço aconchegante que passou e uma segurança enorme No momento em que nossos lábios selaram-se com um beijo O meu mundo parou Não queria saber de mais nada Só queria ficar ali para sempre Seguindo a batida do seu coração Que tava acelerado também Seguindo o ritmo do meu coração Que batia tão forte Pensei que fosse sonho Ou coisa da minha imaginação Mas não, você estava ali E eu pude te sentir E eu pude te tocar pela primeira vez De um jeito mágico e apaixonante do nosso jeitinho Não sabia como agir Não precisei Eu apenas me deixei levar E nem tivemos dificuldade Do nosso modo Do nosso modo aquele dia tornou-se inesquecível E nos tornou o casal apaixonado O que somos hoje É amor Nosso amor De uma jura de amor E não deixe de se inscrever em nosso canal Não – não – não – não Legenda Adriana Zanotto